Oi pessoal, tudo bem? A Mauri do canal Como Ensinar o Meu Dome Porque como eu sempre digo, é a gente quem precisa aprender a lidar com os nossos cachorros Eles tem costumes, eles fazem as coisas que na verdade não é culpa deles, não é erro deles Isso é erro nosso, que deixou ele fazer tal coisa, ou que ensinou ele fazer tal coisa Que não era bem assim, e que hoje quer mudar, mas nem sempre consegue, nem sempre dá certo E acaba causando problema Inclusive no meu último vídeo, a minha esposa até meio que achou ruim comigo Que ela disse que eu fui meio rude com as pessoas, mas não Eu na verdade estou aqui, a minha finalidade está aqui, é para proteger os cachorros Para poder fazer com que você entenda ele, e assim trate melhor ele Para que ele não venha depois sofrer, porque ele sofre também Você pode não acreditar, mas eles são muito inteligentes, eles são muito espertos Eles sentem as coisas na gente, eles sentem quando a gente gosta, quando não gosta, quando está bravo, quando tem medo Para você ter ideia, teve uma vez uma cliente minha, ela tinha uma Yorkshire E tem certas raça que não se faz tanto trabalho de pelo, cortes de pelo assim E a Yorkshire é uma dessas raça, lógico, se quiser cortar, se precisa cortar, corta Mas quanto mais pelo ele tiver, melhor E essa minha cliente queria, sempre quis que eu cortasse os pelos, como é que ia ficar e tal E eu dizendo para ela que não ia ficar legal, que não é da raça Mas por fim um dia ela decidiu, deixou nas minhas mãos, falou amor, então tose E tosei a cachorra dela, desculpa aí, e tosei a cachorra dela bem baixinho E você acredita, às vezes quem está me ouvindo agora, muitas das pessoas vão falar Ah, esse cara aí fala besteira, isso aí não existe, isso é bobeira Mas acredite você ou não, a cachorra se sentiu mal de estar tosada Ela se sentiu feia, ela ficou até deprimida Sabe, as pessoas da casa, né, a própria dona inclusive quando viu a primeira vez depois que eu tosei Riu dela, que realmente ficou diferente, né Tirou sábado da cachorrinha, o pessoal lá na casa, nossa que feia, ficou ridículo E vocês podem acreditar que eles sentem esse tipo de coisa Eles são muito espertos, ela ficou deprimida por um bom tempo A dona dela sempre falando para mim, Moria, ela está assim, ela está sábio, ela está triste, ela está moada Mas foi em decorrência da tosa E a gente, né, o pessoal lá começou a curtir dela, da cachorrinha E ela acabou ficando mal Então eles sentem Então o que eu digo aqui para vocês, quando eu fico bravo aí com vocês É por quê? Porque a gente deixa eles fazerem tal coisa Depois de uma certa idade, a gente já não acha aquilo tão mais engraçado assim E quer mudar ou quer cortar algum costume dele E aí a gente fica brigando com eles e tal E eles sentem isso, eles sentem quando já não estão assim, tão bem-vindos Quando a gente está bravo com eles Então para evitar esse tipo de coisa, tudo, é que eu estou aqui com esse meu canal Eu pensei em fazer esses vídeos, né, justamente para a gente começar a fazer como deve ser feito com eles Então eu falei assim que eles têm que ser tratados como eles são Sabe, a gente fica com duas vezes de colocar ele na cama Vai levar para o sofá E aí acaba acostumando, acaba deixando ali mesmo E depois não tem mais volta Não que isso não possa, inclusive eu tenho uma imagem ali De uma cachorrinha minha, foi a última que eu adquiri Ela dormia comigo, eu cochilava no sofá E ela vinha, ela gostava de subir assim no meu pescoço e cochilava ali Mas na hora de dormir, que ela não dormia comigo na cama Ou a hora que eu não queria mais, que não podia mais ela ficar ali Eu simplesmente colocava ela no lugar dela Eu falava para ela ir para o lugar dela E aí ela ficava também numa borra Então quer dizer, vai da maneira de você saber educar Então ela pode ficar no sofá, pode ficar na cama Ela fazia tudo Enquanto eu deixo, enquanto eu quero Depois disso não O que não acontece com 99% das pessoas Que deixa e depois não sabe mais como reverter O cachorro toma conta dessa situação E aí não tem mais volta Então desde o início, as dicas que eu tenho dado Desde o filhote, como você tem que fazer E a minha dica de hoje é o seguinte Quando o filhote chega na tua casa Que você quer que ele faça ali o cocô e o xixi Em determinado lugar, ou no jornal, ou lá fora Tem muitos clientes que moram em apartamento E às vezes nem tem tempo para estar ali cuidando Mas eles acabam acostumando, habituando ali O cachorro a fazer a necessidade duas, três vezes ali por dia Quando ele sai para trabalhar, leva lá embaixo Vem para almoçar, leva de novo Nóis primeiro, leva de novo Então é educado Então o filhote, essa dica de hoje É para o filhote que você quer que ele faça ali no jornal Assim que ele chega na tua casa Você tem que deixar ele o maior tempo possível Fechado ali no cercado, né? Nesses cercadinhos ali E todo o espaço que ele tem É forrado para o jornal Geralmente depois que ele come, depois que ele bebe Ali, dali uma hora mais ou menos Quarenta minutos, uma hora e pouquinho Não regula bem Vai de raça para raça Vai de ração para ração Tem rações aí muito boas Top, né? Primeira linha que a gente diz E tem ração muito ruim Que eles comem, já fazem ali o cocô Na hora que ele comor, inclusive Diarreia e tal Então depende muito Mas em média, uma hora, uma hora e pouco Depois que ele comeu Ele vai fazer o cocô Porque tudo que entra tem que sair, né? Então, você deu a comida Observou, ele comeu Você mais ou menos mata Dali uma hora mais ou menos Ele vai fazer o cocô Você fica de olho ali O que ele fez E sempre que você vê O que ele fez ali no jornal O que fez no lugar certo Você vai lá, agrada Faz uma brincadeira e tal Mas isso é depois de um determinado tempo Ao princípio, você só vai Cobrir esse espaço todo de jornal Ele vai ficar ali mais ou menos uns 30 dias Com todo o território coberto de jornal Depois de 30 dias Não que ele vai ficar os 30 dias direto ali fechado Não Você pode tirar ele para brincar Vai brincar, eu estou dizendo para você ficar esperto Ele comeu Daqui a pouco mais ele vai fazer o cocô Então leva ele para o secadinho Onde tem o jornal Ah, faz tempo que ele não faz o xixi Acho que ele vai fazer Ele começa a rodear Querer abaixar ali Se for macho, se for fêmea Quando é filhote Ele só faz o xixi da mesma maneira Você vê que ele começou a rodear Vai abaixar Já pega ele correndo E leva para o jornal Então, sempre que você puder Leva para o jornal Se você fica o dia inteiro fora Não pode Ele tem que estar nesse espaço Com o jornal Depois de 30 dias ali no jornal Você gradativamente Ou graduativamente Você vai tirando Uma folha de jornal E você vai começar a perceber Que naquele cantinho Que você tirou a folha de jornal Que está no piso ali direto Ele não fez o cocô ali Ele fez no restante do jornal Aí você vai tirando mais folhas Mais folhas Até perceber Que ficou uma folha só Num espaço grande E ele está fazendo ali Sabe? Tem esses negócios de pipidóg Não sei o que Não sei o que Na minha opinião Não resolve Conheço isso aí tudo Tive pet shop Já trabalhei com várias Indicações dessa Clientes meus Que levaram E todos reclamavam Que não dava resultado E realmente Eu acho que não dá Sabe? Pode tentar Claro, tudo pode tentar Mas a maneira O método mais eficaz É esse Deixar ele O máximo de tempo Dentro desse cercado Com o jornal Vem tirando gradativamente Sempre que você ver Que ele fez certo Depois de um certo tempo Você vai tirar o cercado Que ele não vai ter Dentro do cercado Claro Aí ele já vai poder Andar pela casa toda Você vai escolher Um canto ali Coloca o jornal Sempre que você ver Que ele foi lá E procurou o jornal Para fazer a necessidade Agrada ele Faz uma brincadeira E ao contrário disso Sempre que ele fizer errado Você também Reprime ele Não é errado A gente vir Brigar com ele Sabe? É como um filho É como uma criança Se ele fez a coisa errada Tem que ser repreendido E o cachorro também A mesma coisa Ele fez errado Não estou dizendo Você vai lá Bater no cachorro Espancar Claro que não Mas brigar com ele Para ele entender Que quando ele fez certo Ele fez alguma coisa Que ele não sabe Se é certo ou não Ele fez alguma coisa E você brincou com ele Então ele vai assimilar Isso que eu fiz é certo Mas quando ele fizer Alguma coisa errada E você brigar Com ele e repreender Ele também vai assimilar Opa, eu fiz tal coisa E parece que não gostar É assim Porque eles são muito espertos Como eu falei Eles são muito inteligentes A gente não pode subestimar A inteligência deles Ah, mas ele não vai aprender isso Ele não vai pensar isso Vai, vai aprender E vai pensar Tenho 26 anos de experiência E sei O que eu estou falando para vocês Meu primeiro emprego Foi no canil Tinha mais de 120 cachorros Nesse canil Era realmente O rapaz, o dono Ele criava para vender Ele criava para vender Vou resumir aqui a história Porque atrás aí de vocês Tem a minha esposa Fica ali me dando sinal Mexendo o sapo Anda logo Dá um like É um sapo Vocês tem Vocês não imaginam Como que é aí atrás Sabe É um pepino desgraçado Então é o seguinte Aí eu trabalhei no canil Com mais de 120 cachorros E eu soltava aqueles 120 cachorros no pátio Cada um tinha o seu canil Porque tinha cães de exposição Era o sobrado Feito para cachorro Com o sobrado Embaixo da maternidade No piso do meio Era os machos Em cima era pote grande Era muito bacana de ver Em resumo Soltava aqueles 120 cachorros no pátio Começava a limpar Canil por canil Das 5h30 da manhã Que eu chegava nesse canil Até as 11h da manhã Eu ficava limpando o canil Todos eles soltos no pátio Fazia tudo o que tinha que fazer Na hora de ir embora Eu tinha que perder um por um Como que eu ia pegar 120 cachorros Cada um no seu espaço Levar Não Eu entrava no meio desse pátio E começava a limitar Canil, canil, canil Cada um ia para o seu canil certinho Acredito em vocês ou não E tinha dois que sabiam Abrir o portão do canil Eu chegava lá toda manhã Se eu não colocasse o cadeado Não travasse Eles sabiam abrir Então quer dizer Eu falo para pessoas Que gostam Que conhecem Porque qualquer outro Vai me ouvir falar Eu falo Esse cara é louco Isso não existe Existe Eu sei o que eu estou falando E do cachorro A mesma coisa Se você ensinar ele Ele vai aprender Ele vê o que você quer Dê o exemplo da minha Dorme comigo onde eu quero Na sala No sofá Na cama Mas a hora que fala Para a sua casinha Que agora eu vou dormir E você não vai dormir comigo Ela vai E fica a noite inteira Um dia inteiro esfocado Uma semana inteira esfocado Ali onde eu deixei ela Sem reclamar E qual o problema disso? Então quer dizer Ela fica bem Eu fico bem Ao contrário de que Poxa Agora eu não quero mais Que o meu cachorro Dorme comigo na cama Mas eu não consigo tirar Ele não deixa nem Eu pegar ele E agora Ele vai sentir isso Ele vai sentir que você Já não está feliz com ele Não está contente com ele Então minha função aqui é Proteger eles Fazendo com que você Por isso eu estou ensinando você Ensinando o meu dono A tratar eles Aí vai ficar tudo beleza Dá um like Compartilha esse meu Esse meu vídeo aí Que eu dependo disso também Eu dependo que você Me indique para outras pessoas E me dê um ok Valeu Até a próxima dica Tchau 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 Tchau